Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje às 5 da tarde aqui no Palácio do Planalto com representantes das centrais sindicais. E nesta segunda-feira aqui em Brasília será realizada a quinta edição do Fórum Interconselhos para monitoramento do plano plurianual, o PPA, referente ao período 2012-2015. O PPA estabelece diretrizes, metas e objetivos a serem seguidos pelos governos federal, estadual ou municipal num período de quatro anos. No encontro de hoje serão apresentados para análise da sociedade os novos relatórios de execução do PPA referente ao período de 2013. Também há expectativa de que sejam iniciados os debates sobre a estratégia de participação social na elaboração do próximo plano plurianual em 2015. Luana Karen, direto do Planalto. Música 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 Música